Filha da puta mentirosa, tu que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Filha da puta mentirosa, tu que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Agora fudeu, a Lister ficou solteiro Agora fudeu, o Nomardins ficou solteiro Filha da puta mentirosa, tu que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Filha da puta mentirosa, do que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Vem xerica, vem xerica, que meu piro tá solteiro Vem xerica, vem xerica, vem, vem, vem Vem xerica, vem xerica, que meu piro tá solteiro Vem xerica, vem xerica, vem, 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 vem Agora fudeu, esteve foi solteiro Agora fudeu, Novartis ficou solteiro Agora fudeu, esteve foi solteiro Agora fudeu, Novartis ficou solteiro É o LC do Martins, é o bravo da putaria LC do Martins, ele é foda Filha da puta mentirosa, do que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Filha da puta mentirosa, do que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Agora fudeu, Alistair ficou solteiro Agora fudeu, Novartis ficou solteiro Filha da puta mentirosa, do que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Filha da puta mentirosa, do que mentiu primeiro Ficou com o piro casado e deixou ele solteiro Vem xerica, vem xerica, quem do piro tá solteiro Vem xerica, vem xerica, vem, 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 vem Vem xerica, vem xerica, quem do piro tá solteiro Vem xerica, vem xerica, vem, 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 vem Agora fudeu, Alistair ficou solteiro Agora fudeu, Novartis ficou solteiro Agora fudeu, Alistair ficou solteiro Agora fudeu, Novartis ficou solteiro É o LC do Martins, é o bravo da puta O LC do Martins e ele é puta